Música Estamos de volta com Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a monja Karma Lekshetsomo, ela é doutora em filosofia pela Universidade do Havaí e ela pertence à tradição do budismo tibetano. Nós vamos falar no segundo bloco sobre outros aspectos sobre o budismo, mas eu gostaria de começar ainda retomando um tema das suas conferências aqui na sua passagem pelo Brasil, que é o tema Mulher, Compaixão e Justiça Social. Como articular estes três temas? Bom, eu acho que eles são integramente relacionados, porque, em geral, na sociedade, nós estamos em uma maldade, não é? Há justiça social em todos os lugares, problemas, conflitos, corrupção, injustiça em todos os lugares. E as pessoas que sofrem a maioria desses problemas são as mulheres, as mulheres e as crianças. E as mulheres são responsáveis para as crianças. Então, isso significa que, em fato, esses problemas estão afetando as mulheres mais do que, em geral, e mais do que, em geral, a população. Então, nós realmente precisamos abordar esses problemas. Então, nos Estados Unidos, 60% do trabalho do mundo é feito por as mulheres, mas as mulheres não gostam do benefício do seu trabalho, em muitos casos. Agora, as pessoas estão mudando em algumas coisas positivas, mas nós vemos, especialmente nos países de religião e política, as mulheres não são muito bem representadas. Então, nós ainda temos muito trabalho para fazer. E eu acho que a confiança é uma grande parte de isso. Se nós nos preocuparmos com pessoas, se nós preocuparmos com a humanidade, se nós preocuparmos com todos os seres humanos, a confiança é importante. Então, nós podemos tomar a consciência dos grandes religiosos, como o Budismo, como o Cato, os professores sociais sociais, e assim por diante, e lembrarmos com a confiança, e tentar implementar isso, e tentar mudar o sistema. Uma das questões que mais afligem as mulheres no Brasil é justamente a violência. Não só uma violência estrutural, como a violência também física de agressão e de morte de muitas mulheres no Brasil. Sim. Nesse sentido, como compreender a compaixão, então, como um caminho para enfrentar? Como seria exatamente isso? Bom, violência contra as mulheres não é só um problema no Brasil. É um problema em todos os lugares. E agora é uma questão de atenção. E eu acho que isso é uma coisa muito positiva. Em India, Brasil, os Estados Unidos, agora as pessoas estão mais conscienciadas da severidade de esse problema. Como para abordar isso? Eu acho que educação é importante. E nós devemos começar com os filhos. Nós precisamos começar com os filhos. Nós temos que aprender a aprender a lovingkindos e compaixão as a virtude que é só natural. É difícil mudar o nosso hábito quando nós somos mais velhos, mas nós também temos que tentar. Nós temos que tentar com as mulheres e men e com as crianças. E com a lovingkindos e compaixão, também com a wisdom. Quando é o momento de chegarmos para a situação? Como podemos evitar a situação de violência? Tudo isso é da visão, certo? E também, nós também temos que ajudar a desenvolver em nossos cérebros, a lovingkindos e a compaixão, para que a violência contra outro humano ou um animal seria inthinkable. Não querendo deixar um tema tão importante como esse que nós estamos colocando aqui sobre o papel e o lugar das mulheres nas nossas sociedades. Mas um outro tema que você vai se dedicar na sua passagem aqui pelo Brasil é o tema da morte. Como que esse tema ele se encontra, ele é refletido na sua tradição? Death é um tema importante em buddhismo desde o início do começo. O buddha não era um Deus, ele era um ser humano. E no fim do seu dia, ele morreu como o resto de nós. Então ele ensinou que death é um parte natural de vida. Se formos treinados bem, se formos meditados ou contemplam bem, então nós não precisamos de medo de ter. Nós podemos poderes lidar com isso bem. Nós podemos poderes lidar com isso bem. Nós podemos poderes lidar com isso bem. Esse tema da morte é um tema central para nós que estudamos religião, nos interessamos pelo estudo da religião. Qual é a grande diferença entre a concepção de morte no buddhismo e em outras tradições filosóficas e religiosas? Bom, uma diferença importante é que na tradição buddhista e na maioria das tradições sul-ásias, nós não vivemos apenas uma vez. Nós vivemos de novo e de novo. Nós levamos de novo em diferentes formas de vida. E é um caminho, como uma jornada espiritual, uma jornada de tentar purificar nossa mente. Então, todas as nossas experiências são oportunidades para aprender, para desenvolver a sabedoria e todas as qualidades boas. Então, eu acho que essa é uma diferença importante. Nós podemos preparar para a morte e nós podemos melhorar com isso, de vida em vida. Então, nós não temos apenas uma chance. Nós temos mais de uma chance. Quais são os conselhos de Buda sobre a morte? Quais são os ensinamentos propriamente de Buda sobre a morte? Bom, a principal ensinação de Buda sobre a morte é sobre a nossa atividade entre os seres. Nós estamos all atlados para a nossa atividade. Quando nós estamos para nós, nós estamos a grande problema porque nós estamos separados do que nós estamos a dearest. Mas isso é um illusion. O que nós estamos a dearest, é um verdadeiro, um constante de nós. É um illusion. Então, nós estamos a fooling noselhos. Se nós podemos entender a natureza do self, como um ponto de vista do budismo, é uma combinação de fatores, corpo, sentimento, consciência, e assim por diante. E se nós podemos ver isso como um constructo, um constructo mental, então não é uma tragédia quando encontramos isso. Então, filosoficamente, é um tipo de deconstrução de sistema. E, espiritualmente, é uma forma de entender o nosso attachamento ao self. Attachamento a todas as coisas, porque também podemos encontrar, no momento da morte, que nós também estamos atingidos aos nossos posições, aos nossos amigos, aos nossos amados, e tudo isso. E isso também pode ser um obstáculo no momento da morte. Então, nós precisamos deixar nossos atingidos por trás. Isso é muito distinto do movimento cultural que nós vivemos no Ocidente, de uma valorização, um apego ao eu. O Budismo, ele acaba sendo uma mensagem bastante contundente contra valores muito arraigados da cultura ocidental, e particularmente no período mais, esses séculos da modernidade, nos últimos 500 anos, digamos assim. Sim, eu acho que na história recentemente, o self. Selfishness has become sort of a model. We hear people talking about, oh, getting back to number one, number one meaning myself. And we see bookshelves lined with books on self-help. But where are the books on other help? You see? So I think that this self-obsession is rather a modern trend, and I think it's rather unhealthy. Before the family, the community was more important than the self. It's even embodied in our language, the way we say, my friend and I, instead of me and my friend. But these days, you'll hear people saying it the other way, putting themselves before others. And that is really problematic. Because it is, according to the Buddhists, this kind of self-obsession that causes all of our problems. If we can get over that and think of others more, then we'll be happy, naturally. Sem resolver essa questão do apego ao ego, sem resolver essa obsessão, nós não conseguimos aprender e nos preparar para essa experiência da morte, não é mesmo? Yes, directly related. Yes. Because if we think of ourselves primarily, then our whole world will fall apart when we die. But if we think of others primarily, then we can think of them with happiness and we can live easily. It's not such a problem. Como que você avalia para a gente terminar a nossa conversa aqui hoje o conhecimento do Buddhism pelo mundo e talvez em especial como que você avalia a presença do Buddhism, a recepção do Buddhism aqui no Brasil? Well, I'm happy to see that Buddhism seems to be very popular in Brazil. People here are very friendly anyway, so they seem to be very friendly to people of different traditions in the airports, on the street. I find everyone is very receptive. And I also think that people here have worked very hard to try to translate some of the Buddhist teachings into Portuguese so that there's quite a bit of information available for people who are interested. There are a lot of centers that have come up and they're very well organized, very happy, harmonious places where anyone can come and learn how to be a better person. Basically, the Buddhist teachings are about how to be a better, more ethical, kinder person. So this is something that can be of benefit to everyone. You don't have to become a Buddhist. In fact, the Dalai Lama says, my religion is loving kindness. So this is the most important thing. Qual é o primeiro passo para tornar-se um buddhista? To try to keep a kind heart. We try to keep a kind heart. Traditionally, it means that we take refuge in the Buddha, the Buddha's teachings and the Buddha's community. So that is the definition of a Buddhist traditionally. But I think that the main principle is good ethical conduct and a loving heart. So in that sense, anyone could be a Buddhist, just like anyone who follows Jesus' teachings could be considered a Christian. Don't you think? Claro. Eu agradeço muito a sua participação. Agradeço a sua visita ao nosso país e ter encontrado um espaço na sua agenda para prestigiar os telespectadores do nosso programa aqui na nossa casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. O Religar e Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, cursos de mestrado, cursos de doutorado acessando a página que está na internet em pucminas.br barra ppgcr. O Religar e de hoje fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia, agradeço a toda a nossa equipe, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religar e Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto